Alô, alô, alô! Aqui para falar as novidades da semana do nosso Alacarte. Vou começar com um Xabrol. Os fãs de Xabrol estão se divertindo. Semana passada, A Bessa Deve Morrer, um filme importante na carreira do Xabrol. E agora, essa semana, O Açougueiro, um dos seus filmes mais famosos. Foi um grande sucesso. Assim como A Bessa Deve Morrer marca uma mudança na carreira do Xabrol, O Açougueiro marca o reconhecimento definitivo como um cineasta capaz de criar tramas policiais e, ao mesmo tempo, críticas sociais. Aqui a gente tem de novo o Estefane Aldran, maravilhosa, e numa história dessa amizade pouco provável que surge, dessa jovem professora numa cidade pequena e o açougueiro da cidade. Eles ficam amigos, saem para conversar e começam a aparecer mulheres mortas. Será que é o açougueiro que mata aquelas mulheres? Enfim, é uma trama forte no filme do Xabrol. E é um dos seus filmes mais reconhecidos, mais famosos. Aqui, dois filmes importantes que a gente está oferecendo para vocês, A Bessa Deve Morrer, da semana passada, e O Açougueiro, dessa semana. E é outro filme com o Jayane, ator que fez filmes importantes do Xabrol nesse período. Agora uma comédia, filme gostoso, filme de Hollywood, e O Noivo Voltou. Uma curiosidade, é dirigido por Douglas Sirk, que ficou super famoso por dirigir melodramas, filmes trágicos, filmes de muito sofrimento. E aqui dirigiram uma comédia, que são pouquíssimas na carreira dele, talvez seja a única comédia, comédia que ele dirigiu. A gente tem esse rapaz, de boa família, herdeiro de um vinhedo, que vai para Las Vegas para se casar com a filha da mulher que toma conta lá da casa onde ele vive. Mas aí, quando eles estão lá para se casar, ele pega varíola, e fica impossibilitado, portanto, de consumar o casamento. Pouco depois, ele é convocado para a guerra. Quando ele volta da guerra, ele vai, obviamente, morar com a moça, sua esposa, mas ele vai ser atormentado pela mãe da moça, pelos familiares da moça, enfim. É uma comédia sobre a tentativa deles consumarem o casamento e as dificuldades que acontecem. Comédia despretensiosa, que está aqui, muito por ser do Douglas Sirk, um grande cineasta, que não fez muitas comédias, um filme diferente na carreira dele. E também para você dar uma relaxada e uma cisada. O filme que vem do cinema, o filme recente, esteve nos cinemas há dois anos atrás, é Monos, filme da Colômbia, super premiado. Esse filme ganhou mais de 30 prêmios internacionais, participou de inúmeros festivais. Uma história bem original. É um grupo de, digamos, pré-adolescentes, garotos pré-adolescentes, que moram no meio da selva, passam o dia fazendo treinamento militar. Mas não tem um líder, e a gente não sabe muito bem por que eles estão lá, mas eles também guardam, tem como refém uma mulher adulta, que também a gente não sabe muito bem. Até que acontece um ataque e eles vão ter que lutar pela sobrevivência com todo aquele aprendizado que eles tinham feito. Uma mistura de Apocalipse Now com O Senhor das Moscas. É um filme bem intenso, um filme bem potente. O filme ganhou prêmio no Sanders Film Festival. Enfim, fez uma carreira internacional enorme, passou aqui nos cinemas do Brasil e agora estamos trazendo para vocês. Monos! Agora, a parte Agatha Christie. Temos um novo episódio da série Agatha Christie Miss Marple, produzida pela ITV, que é O Mistério de Citafort. Como na semana passada, novamente os roteiristas da ITV foram bem criativos, porque no livro original não tem Miss Marple. E eles colocaram Miss Marple. Esse é um dos livros da Agatha Christie que não tem nenhum dos personagens característicos dela. Ela tem alguns livros, né? Que tem um crime e aí tem um personagem que vai acabar investigando. O Mistério de Citafort é um desses, pois eles puseram a Miss Marple na história. Depois vocês comentam se acharam que ficou boa a ideia dos roteiristas de colocar Miss Marple nesse episódio. E temos também mais um episódio de Poirot, Agatha Christie Poirot, com o sensacional David Suket. O episódio dessa semana é o apartamento do terceiro andar. Um crime acontece e Poirot vai investigar. Tem uma curiosidade. Nessa história, tem uma peça de teatro sendo encenada no determinado momento. A Agatha Christie gostou tanto da ideia que ela teve para a cena que aparece da peça, que depois ela escreveu uma história inteira, que é a peça Morte em Três Atos. Aqui a gente fica só com um pedacinho dentro dessa história, o apartamento do terceiro andar. Mais um episódio de Agatha Christie Poirot, com o David Suket. Como sempre, sem spoiler, para que você possa assistir e aproveitar, porque sempre tem surpresas a cada 10 minutos. Aproveite, que é um episódio bem bacana. Programação bem eclética, hein? Um Xabrol top, um filme colombiano recente super premiado, uma comédia do Douglas Sirk, um episódio de Miss Marple e ainda um episódio de Poirot. Mande seu cardápio. Tudo isso para vocês, a partir de hoje, no nosso Alacarte.